Vai ser uma conversa com o Diego Gerlach, aqui ao meu lado, e com o Ilan Manoá, ao lado do Diego. A Maria Clara, ao lado do Ilan, vai fazer a tradução simultânea. Eu vou tocar a mesa em português, aí a Maria vai traduzindo para o Ilan o que eu falo, e ele vai falar em inglês, enfim, vocês vão entender. Eu acho que a qualquer momento que vocês quiserem participar, só erguem a mão, assim, e aí eu aponto para o escolhido e a gente já puxa a pergunta de vocês para cá. Eu queria pedir primeiro para que os dois convidados se apresentassem e falassem um pouco sobre o seu trabalho. Boa tarde, pessoal. Como o Leóson disse, eu sou o Diego Gela, tenho 37 anos, sou quadrinista, gaúcho, a contra gosto. Tenho um selo de quadrinhos chamado Vibe Troncha Comics, que a gente publica, até o momento, é essencialmente o meu material, eu mesmo edito, escrevo, monto zines, comercializo nas feiras, pela internet, me despachando pelo correio. Fazem, eu creio que nove anos já, que eu estou fazendo quadrinhos, depois de uma longa parada. e eu acho que é isso, de momento. Olá, eu sou Ilan Manoac, sou artista de cómics, músico e editor de livro. Sou Ilan Manoac, artista de quadrinhos, músico e editor. Vem de Atenas, Grécia. E eu comecei uma pesquisa acadêmica em quadrinhos conceituais esse ano. É a terceira vez que eu venho em São Paulo, venho para vários eventos, e estou muito feliz de estar aqui de volta esse ano. É sobre as conexões de poesia concreta, poema processo e cómics contemporâneos. É uma pesquisa sobre poesia visual, poema processo e quadrinhos contemporâneos. Eu percebo no trabalho dos dois uma grande influência... Não, uma grande influência, não. Uma forma de um processo de construir os quadrinhos deles, que é a reapropriação de uma forma pré-existente. Então, eu queria que, em vez de eu ficar dando exemplos aqui, eu queria que eles mesmos dessem exemplos do seu trabalho e de que forma isso acontece, ou até se eles discordam de mim, se eu estou falando bobagem. Não estou falando bobagem, não. Sim, acho que é a principal característica em comum, inclusive, eu já conversei bastante com o Ilan sobre isso. Nas outras ocasiões que ele teve no Brasil, eu tive a oportunidade de encontrar ele. Nessas duas vezes que ele mencionou, eu também estava em São Paulo. Enfim, são um pouco diferentes o que a gente faz com essa apropriação, mas a premissa é a mesma. O imagético dos quadrinhos, da linguagem do cartoon, personagens icônicos. O caso do Ilan, ele desconstrói isso e usa como um suporte para peças conceituais, provocações teóricas interessantes. O que eu faço é mais reciclagem e, às vezes, utilizar plágio como uma mecanismo... É assim, você diz plágio, soa chocante, mas não tem outra maneira, acho, de escrever. Você copiar o layout de algumas páginas de uma história, por exemplo, para ter uma fagulha inicial para a sua história e, a partir dali, por exemplo... Esse é um método que eu uso algumas vezes. Outra coisa que eu faço em termos de reciclagem é pegar personagens que são icônicos e algumas das características gráficas mais peculiares. Esse personagem eu pego, adapto e faço uma versão parecida. Tem alguns casos mais emblemáticos, tipo, tem um personagem, um mascote que aparece nas histórias e é um dos personagens mais famosos, o pessoal que leu o meu material, que é o Gilson, e ele é muito parecido com a versão do Pateta. Sendo inteiramente franco, começou como tentando desenhar o Pateta ali de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais podre, e criei o meu personagem. Mas eu também já levei isso para outros planos, tipo, isso que eu estava falando antes, copiar o layout de uma história. Foi... Agora eu me lembrei disso falando, já que está o Ilan e vocês estão aqui, uma dessas ideias me surgiu de fazer um experimento concentrado justamente por ter presenciado as oficinas de quadrinistas que rolaram em paralelo ao projeto da Baiacu. Tinha várias coisas de cópia, de desenho, a oficina do Ilan mesmo era centrada nisso. Ele pedia que alunos tentassem fazer uma espécie de edição facsímile, copiada à mão de um gibi de Maurício de Sousa, em grupo, todos tinham que copiar uma parte. Eu achei muito interessante isso, e, quando eu voltei para São Leopoldo e tive tempo, eu fiz... Eu me apropiei desse método para fazer um zine, que depois virou o Know Howl 6, e copiei de uma história do Zé Carioca, copiando o layout básico, assim, mas sem me ater aos personagens, só o posicionamento, digamos, dos personagens e, mais ou menos, o andamento da história. E fiz isso até uma termina da página, e depois, enfim, criei um final próprio para isso. No caso da Know Howl 6, então, no final da história, você usa um layout próprio, você não continua seguindo... Não, é, a uma certa altura de virgem. Para ser inteiramente honesto, eu estava... Essa é a Know Howl 6? Isso. R$ 8,00? Onde é isso? Está mais barato ali na banca, pessoal. Não, mentira, é R$ 8,00. Eu mesmo tinha esquecido. Então, essa história era uma história do Zé Carioca, que não temos as páginas que eu vou mostrar, enfim, mas o final foi... Eu estava copiando o layout da página, assim, de maneira bem fiel, até, sei lá, a oitava página da história. Aí, na história do Zé Carioca, eles iam para um estádio de futebol, e eu não queria desenhar um estádio de futebol com todas aquelas milhares de pessoas, e daí pensei, ah, vai tomar um outro rumo à história. Aqui está bem todos os Know Howls, que são o título em que eu mais trabalhei com esse tipo de apropriação, assim, e tal. Ilan? Sim. Então, eu concordo com o que o Diego disse. Na verdade, eu acho que, sem mesmo situar um trabalho em apropriação, eu acho que cómics é sempre sobre apropriação. Eu concordo com o Diego, né? Eu trabalho com apropriação, e acho que sempre faço quadrinhos a partir da apropriação. Se você tente ver, por exemplo, algumas escolas de artigos, como eles funcionam, eles normalmente copiam os outros, eles levantam outros desenhos, eles fizeram referências para os seus colegas, e é uma coisa muito comum de fazer em cómics. desculpa, ele falou que é comum, na verdade, copiar, antes de eu ter falado isso, né? Se você for olhar escolas de quadrinhos pelo mundo inteiro, tem sempre isso de tentar copiar estilos, verificar estilos uns dos outros, e é a forma como se ensina quadrinhos, em geral. Se você for olhar para a ferro, por exemplo, você pode, por certeza, ver exemplos de algum tipo de manga, ou alguma coisa autobiográfica, ou alguma coisa mais experimental, isso é sempre baseado em referências que estão envolvidas, e não há nada errado com copiar, duplicar, ou simplesmente ser inspirado por algo. E se você for verificar isso, tem sempre exemplos de quadrinhos experimentais, em mangá, em qualquer outro, que estão sempre copiando outros artistas, e não tem nada errado com isso, é uma forma de você entender e estudar essas artes. Então, eu acho que... Eu estou mais interessado em como plagiarizar, ou copiar, ou apropriar material faz a prática única. Porque, como dissemos, acho que é uma coisa muito comum de fazer em cómics. Então, pessoalmente, eu tento trabalhar mais sobre a indústria dos cómics, sobre os formatos, sobre os livros, os todos os livros, normalmente, e nunca apenas um personagem. de uma forma completa. Então, eu acho que o meu trabalho é tentar ver, fazer essas práticas algo mais único. Como é uma coisa comum, ele está mais interessado em verificar como se aplica no livro inteiro. Não copiar simplesmente um personagem, um estilo, mas copiar o objeto do livro de uma forma completa. Por exemplo, uma prática muito comum vai consistir em copiar o tintim. Então, pegar o personagem do tintim e colocá-lo em uma posição estranha, como em um pornô, um cómic, ou qualquer coisa. Por exemplo, uma prática comum é copiar o tintim, pegar o tintim e botá-lo em outra forma, por exemplo, fazer um pornô, ou qualquer outra coisa assim. Então, isso não é o que eu fiz. O que eu tento fazer, por exemplo, é entender como o livro, o cómic, já tem informações sobre ele que você pode ativar e fazer coisas com ele. Então, o que me interessa não é isso, é ver como o livro inteiro já tem informações sobre ele que podem ser modificadas. O livro em si já tem essas informações. Por exemplo, o livro que está mostrado agora, o Tintim no Congo, foi um livro que foi publicado muito cedo. Não sei se você já lê, mas é um exemplo muito canônico de... Louder? É um exemplo muito canônico de literatura belgiana e de como eles discreditam as pessoas negras nas colônias. Então, o exemplo que a gente está vendo aqui, que é o Tintim aqui com o go, é um exemplo de um livro publicado muito cedo na história dos quadrinhos. É uma obra muito canônica, publicada na Bélgica, e também é uma forma de verificar como uma obra de quadrinhos foi feita para tentar descreditar a... da verdade, dar força para a colonização, de descreditar o povo colonizado. e isso será o equivalente a ter um livro como no Brasil, com fãs de pessoas indígenas, e todo mundo vai adorá-lo, todo mundo vai comprar-lo, todo mundo vai encontrar isso incrível. É como se tivesse um livro no Brasil em que se tentasse... Eu disse que seria engraçado... Desculpe. O Willard falou que ele não costuma... É sério o trabalho dele, como o Tintim anterior, fizeram pornô, não é isso que ele pretende fazer humor com isso, mas eu vou fazer aqui, desculpa, gente. Não é uma boa tradução. Como fazer... Como se pegasse um livro... Fizesse um livro no Brasil em que fizesse piada com o povo indígena. A gente não imagina que fossem fazer isso aqui com a gente, mas foi isso que o Tintim, no Congo, fez com a África. No Brasil, a gente não imagina que isso vai acontecer. De forma alguma. De forma alguma. Inclusive, as últimas notícias são bastante animadoras. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é pegar o livro todo e traduzir em Lingala, a linguagem oficial de Congolês. Então, é uma forma de apropriação, mas não apropria apenas a característica, eu apropria o formato, o livro todo. Então, o que ele faz aqui, ele fez a tradução do livro inteiro para o Lingala, que é a língua do Congo, a municipal língua do Congo. e tenta ver o livro inteiro para entender se a forma traduzida revida o que foi feito no francês. Maíra, pede para o Ilan falar um pouco também dos Smurfs. que ele... Você pode colocar no chum? Então, esse livro é, again, a remake. Quando eu digo a remake, é que esses livros são realmente reprinted, redistribuído, resold, etc. Então, isso é um remake de uma outra muito problemática. O Black Smurfs, o Black Smurfs, o Bad Smurfs, e o Blue Smurfs, o Good Smurfs. Again, o mesmo raciocínio serotipo, o raciocínio serotipo. E eu queria saber, como, em termos da tradução que aconteceu no outro livro, como você pode ativar o processo de printing, para cancelar ou para apoiar essas diferenças. Então, esse é outro livro, que é um remake dos Smurfs, do Shunf, e é um quadrinho sobre os Smurfs azuis contra os Smurfs negros, e cheio de questões, estereótipos de racismo. E, a partir do momento em que ele retira e cria essa diferenciação, como se pode... Como alguém pode ativar o processo de impressão? Para ver se tem um significado, se continua a mesma significação. Então, o livro, o remake é porque ele é refeito, reimpresso, redistribuído, revendido do mesmo formato. Então, todo o trabalho dele é sempre desse remake e verificar se, nesse remake, o significado se perde. Eu queria saber, dos dois, se, em algum momento, eles já pensaram ou tiveram problemas com os detentores das marcas, que a gente pode dizer que esses personagens são marcas, com quem eles trabalharam ou mexeram. Não. Mas... Mas isso chegou a te preocupar em algum momento? Tipo, cair na mão da Disney, um know-how? Sim, sim, sim. O primeiro gibi que eu fiz já era uma apropriação, aquele gibi do... que eu fiz um gibi chamado Ano do Bumerangue. Rafa, Ano do Bumerangue. Não é esse. Não é esse. Enfim, o gibi era uma apropriação do personagem clássico do Lee Falk, o fantasma. E, um pouco similar ao que o Ilan fala, também uma das molas... Uma das ideias que eu achei interessante é porque, sim, eu achei os gibis originais... Eu gostava muito da arte, mas achava bastante problemática tudo, basicamente, a respeito do gibi. Ele é um super-herói, mas, ao mesmo tempo, ele é uma espécie de figura mitológica num país fictício africano, em que pessoas que vivem num contexto tribal começam a idolatrar a ele e tal. Eu achei bem esquisito isso, assim. Enfim... Uma questão colonialista que incomoda também. Remete também à questão de colonialismo. Estava usando meio que uma metáfora, coisa que eu estava vendo mais perto na época, mas achei que era a plataforma ideal. Mas, voltando um pouco para a tua pergunta, enquanto eu fazia, eu pensei assim, esse gibi faz um sucesso além do que eu esperava, e, de fato, chega ao conhecimento, sei lá, da King Features, que é quem tem os direitos. Mas aí foram rodadas 500 cópias desse gibi, e fez um relativo sucesso. Muita gente conheceu o meu trabalho por causa disso, mas nunca houve nada, assim. Inclusive, aconteceu de pessoas que fazem parte do fã-clube oficial, do Fantasma, no Brasil e tal, entrando em contato para comprar revistas, porque tinham ouvido... Aí eu achei meio esquisito. Você vai conhecer essas pessoas que vão me dedurar lá por causa, mais, mas não rolou nada. Teve um outro caso, um outro gibi que eu fiz, que é o Noia, que não é uma... Aí eu fiquei com um certo medo, de realmente... Porque eu estaria mexendo com um quadrinho que é... Quadrinho brasileiro, tipo, o único que as pessoas associam com... Assim, quando as pessoas... Gostam muito de falar o termo indústria de quadrinhos no Brasil, que eu acho bem debatível. Me pergunto o que significa isso. Normalmente, quando as pessoas falam indústria de quadrinhos, as pessoas estão pensando em Maurício de Sousa. E é, digamos, uma empresa que tem poder econômico, coisa que, se quisessem tomar alguma medida contra mim, eu não teria muito o que fazer. Então, esse personagem o Noia, o que é estabelecido na história é que ele é um ex-cosplayer que fazia o cosplay de um personagem muito famoso de quadrinhos, que nem é mencionado nominalmente na história, mas aí todo mundo que pega o Gibi fala esse cebolinha aqui, cebolinha reaça, o que é isso? Mas, novamente, aí eu tive um cuidado de não profanar demais o personagem, e não é por amor ao personagem, é por... Não quero ser retalhado por advogados e coisas assim. Porque, honestamente, eu sou muito mais próximo da ideia do Ilan, de achar que não há nada implicitamente errado em copiar, ainda mais quando você está copiando algo que efetivamente já é do controle de uma corporação. Não há pessoas donas desse material, trabalhando com esse material. Você tem alguém que criou a propriedade intelectual e criou uma espécie de, sei lá, de império, onde tem um monte de pessoas que desenham e reproduzem esse personagem. Se fosse para copiar, por exemplo, de um outro autor, que tira os seus proventos desse personagem, coisa do tipo, talvez eu tivesse ressalvas. Mas esses personagens, eles são mais ou menos que nem, sei lá, cara, que nem os arcos do McDonald's. Você não tem como não ver, não tem como essas coisas não passarem por dentro dos seus olhos. Porque cultura pop tem muito de publicidade envolvida, então você é exposto isso até a sua revelia. Quem é que não cresceu vendo o Jotalhão na lata de extrato de tomate? Então, eu acho, quando chega nesse ponto, esse signo imagético, que nem o Mickey, essa camiseta aqui é pirata, certo? Mickey ou Turma da Mônica, essas coisas têm uma tendência orgânica, eu acho, das pessoas começarem a plagiar, profanar esses símbolos, justamente porque eles começam a parecer desvinculados daquele contexto emocional, que as pessoas aprenderam a se afeiçoar, esses personagens enquanto criança e tal. É um pouco também, eu acho, a raiva de quando você chega adulto, você perceber que esses avatares da sua infância são uma coisa extremamente cínica. são usados, não é que sejam por natureza, mas normalmente são utilizados de maneira bastante cínica. Eu acho que os caráteres de cómics são, por certeza, um reservar de investimentos afetivos para muitas pessoas. eu acho que artistas de quadrinhos são uma represa, reservar, mas não é mais empresa, não é? Uma reserva. Uma reserva. É, mas é de represar um baú, um manancial de muita produção. E há sempre um movimento de arte que tentou apropriar caráteres e imaginar diferentes livros, diferentes histórias, que são como fanficia, fan art. Dojinshi, em uma manga japonesa, por exemplo, é um mercado enorme, às vezes tão grande quanto o mercado oficial, onde as pessoas fazem suas próprias versões, suas próprias rip-offs de Dragon Ball, ou qualquer outra coisa, e elas vendem, acham, acham e exchangeam. Existe até no Japão um grande mercado de fan art que se apropria de vários personagens e é muito produzido e adquirido pelas pessoas. E a questão legal, para mim, não deve ser evitada, ela tem que fazer parte dessa discussão. Eu acho que as pessoas não deveriam ter o direito de usar material proprietário, mas isso é o que faz o infringimento interessante. Acho que as pessoas não têm que ter o direito de se apropriar, de infringir, mas esse infringir das regras faz as coisas mais interessantes. Porque, de certa forma, a fascinação da arte pop-art e usar os mesmos símbolos, pode ser o que o sistema próprio quer o mais. Reproducing, 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 e fazer o seu, e investir em afecções e emoções nesses carácteres. Uma fascinação pela arte pop-art é usar esses mesmos símbolos que envolvem as pessoas, envolvem afetos. Mas o que acontece quando a apropriação é problemática? Isso é o que é interessante. Não é só... Porque, eu sei, quando eu estudi com a história, e as coisas não mudaram muito desde que, nós sempre temos um estudante que estava tomando o Mickey Mouse e fazendo histórias sodomy, por exemplo. Mas vai ter sempre alguém que... Vai ter sempre alguém que vai estar se apropriando do Mickey Mouse e fazendo qualquer coisa com ele e sodomizando os personagens. Does anybody give a shit? Nobody gives a shit. Everybody knows that Mickey Mouse has anal sex. So, I mean, the problem is that why do we appropriate something and towards which use? I mean, for example, I think my Tintin book, because this is what I can speak more easily, is that I wanted to show like why Mulan-Sar, the copyright holders of Tintin, did not translate this book in congolese, why they have translated this book in like 112 languages. The reason is not that they will not sell any books, because apparently Tintin in Congo is one of the most best-selling books in Congo, even today. e a razão não é porque eles não vão vender nada lá, tanto que Tintin no Congo é um dos livros mais vendidos no Congo até hoje. The congolese people read the French version. E o povo congolês lê a versão francesa. So, for a company, for a corporation, it will be a very, very good move to translate this book in Lingada so they can sell 50, I mean, Congo is a very, very big country, they could sell probably a million copies. E, para uma empresa como o Lançar, com um país como o Congo, eles iam vender muito bem, ter grandes lucros se fizessem a tradução para o Lingala. E o que faz uma empresa como o Lançar não fazer essa jogada, uma corporação como essa, não traduzir? Então, quando um artista como eu decide fazer algo que, racionalmente, o Lançar vai fazer por um processo de o que é chamado de over-identificação, então, eu tomo o papel do Lançar e digo, ok, eu vou printar 10,000 copias e vendê-las no Bélgium e no Congo e ver o que acontece. Isso é onde, para mim, a apropriação se torna algo onde, politicamente, pode ter significado. Então, quando um artista como eu decide fazer algo que, racionalmente, era o dever da corporação o Lançar fazer, uma coisa que eles deveriam ter feito, se trata também de uma forma política de verificar por que eles não fizeram. Eu estou me sentindo meio na obrigação de dar uma explicada no Tintin no Congo, não sei se é transparente para todo mundo qual é o porquê especificamente desse livro, que é um livro acusado de racismo pela forma que o Hergê retrata as relações entre os colonizadores e os colonizados. Então, é um livro muito discutido, o próprio Hergê reviu o livro algumas vezes em vida, etc. Então, tem um peso extra também. Em tudo isso que o Willow falou, ainda tem toda essa história que vem carregada por ser esse título. Eu queria aproveitar isso que vocês, o que os dois falaram, me levou a pensar uma ideia de que esses personagens são tão populares e se entranham na cultura do dia a dia de todos nós, no mundo todo, cada vez mais indistintamente no mundo todo. Eles querem que esses personagens, essas corporações querem que esses personagens sejam amados, porque isso retorna em lucro, diretamente retorna em lucro. Mas o limite, eles impõem um limite a esse amor que a gente tem a esses personagens. Você não pode usar o personagem. O seu limite do amor é a admiração. Então, me parece que o trabalho dos dois parte um pouco de uma subversão dessa noção, mesmo que, não sei, o quão consciente é essa apropriação de vocês, ou se é realmente só pelo interesse por esses personagens. Não é exatamente uma pergunta, mas eu gostaria que vocês comentassem qualquer coisa ao redor disso. Inclusive, discordando. Não, eu acho que está certo isso, e acho que esses personagens básicos, as formas cartunescas, elas são como um atalho, primeiro, uma interpretação de um personagem simples, e, segundo, elas são quase para quem leu quadrinhos e consumiu animação, essas coisas todas que estão interligadas com esses personagens, é quase um pensamento intrusivo. Se a pessoa, se você pedir para uma criança desenhar, sei lá, o Pato Donald, ela vai, não vai nem pensar muito, ah, tá, vai fazer, nem que vai reconhecer o garrancho pela codificação de cores e tal. Então, tem isso, tem essa coisa que o nosso cérebro é colonizado pelos personagens que vêm das corporações, e tem isso que você falou também, de você só pode amar esse personagem até um certo ponto, você não pode, você só tem uma maneira de corroborar e ampliar a estrutura desse personagem, que é você endossando ele financeiramente, você não pode contribuir para ele conceitualmente, porque eles perdem o controle e tudo mais. Tem, tem muitos casos de pessoas que foram processadas, principalmente no começo da gênese dos quadrinhos, os caras lá nos Estados Unidos que faziam Air Pirate Funnies, que eram personagens da Disney em situações adultas, desenhados da maneira mais fiel possível os quadrinhos Disney e tal, e eles se deram mal, foram processados e tudo mais. Outros casos mais nebulosos, que nem o próprio lá, o Shazam, o Capitão Marvel, que foi considerado um plágio de super-homem, a própria companhia ganhou os direitos dos personagens, abocanharam tudo. Essas coisas, assim, e também para quem é fã de quadrinhos, como eu, e conhece os bastidores, da história, a origem da linguagem, como esses caras criaram esses personagens e perderam eles, muitas vezes, para grandes corporações, e amargaram vidas. Então, tem uma coisa também quase de vendeta, de vingança de classe. Tipo, esses personagens foram, muitas vezes, tomados de pessoas ingênuas, que não imaginavam que um personagem desses, quase 100 anos depois, ia estar nas telas de cinema ao redor do mundo, faturando centenas de bilhões e tudo mais. É muito cruel quando você pensa por esse ângulo. É o clássico do Superman. quase o clássico do Superman e tudo mais. A maioria desses jubis que iniciaram a tradição dos quadrinhos no Ocidente, começando nos Estados Unidos, essas coisas de jubis, super-herói, tudo foram coisas que foram tiradas das mãos dos criadores. Então, além de tudo isso que você falou, tem essa outra coisa na minha cabeça. A gente estava falando do Maurício de Souza antes, o Maurício de Souza é emblemático nessa questão de que, durante décadas, ninguém sabia quem de fato fazia. Só quem trabalhava no estúdio sabia que eram os autores reais das histórias, mas era tudo alcanado pelo Maurício, como foi com a Disney, também durante muito tempo. O próprio espírito do Weiser, algumas das histórias mais emblemáticas do espírito são de outros artistas? Sim, Jack Cole e vários outros foram, tipo, fantasmas do... É prática bem comum, porque é uma forma de arte que, digamos, tem a sua consolidação através da indústria, da industrialização disso. É uma espécie de legalização do plágio, o auto-plágio, ou algo assim. Daquilo que eu falei, você quer comentar alguma coisa? Essa ideia de que os personagens se inserem na cultura, de qualquer forma, mas estão ali só e pedem para que... E, de certa forma, estão inseridos ali para que o público os ame, mas tem um limite para essa relação. de que... Eu entendi, Diego disse antes que há limites para o que você pode fazer com um caráter, que é acessível e ir além das limites. Eu quero dizer, legalmente. Legalmente, sim. Sim, meu ponto é que até a total defamação desses caráteres está alimentando os caráteres themselves, porque eles se tornam ainda mais ricos, ainda mais três-dimensionales, ainda mais surpreendentes. Eu posso pensar em os 20s Tijuana Bíblos, por exemplo, que era uma série de declinations de famílias cómicas caráteres em situações pornográficas, e eles foram muito, muito sucessos, porque as pessoas queriam ver esses caráteres a vida secreta. E eu acho que os limites não estão lá. Os limites estão engajando esses caráteres como produtos de toda a indústria, e não por si mesmas. Eles estão lá por nada. Eu acho que eles são apenas instrumentos. E nós podemos jogar, e nós podemos estressar, e nós podemos distorcer. Então, eu estou pensando sobre esse livro de Stefano Tamburini, um artista italiana, artista underground, um artista escritor para o Xerox. Eu acho que provavelmente vou descobrir a próxima semana na exposição. Ele estava fazendo esses livros, ele estava tomando esses antigos detetivos, e ele estava usando uma máquina Xerox para estressar os caráteres. Então, ele estava movendo as páginas na Xerox machine, e então os caráteres estavam distorçados. E eu acho que foi bonito, mas o que não foi ver como esses caráteres foram distorçados, mas como um artista pode usar a Xerox machine em uma forma expressiva. Eu acho que isso foi o que foi interessante, esse trabalho. Então, engajar o processo de reprodução todo como algo significativo, e não só o conteúdo, o desenho, o caráter, etc. Então, eles perguntam se é a questão de ser aceitável ou não aceitável, a questão da repropriação. O meu ponto é que, mesmo a difamação total ainda alimenta os personagens em si, ainda consegue enriquecer e manter esse mesmo personagem. Não afeta a admiração para esse personagem, só enriquece. O exemplo que ele deu do Chihuana Baibos, que fez muito sucesso, em que colocava vários personagens desconhecidos em situações muito constrangedoras. Esse não é o limite, o limite não está aí, não é nesse lugar, isso não é nada. Eu penso, por exemplo, nesse artista Estefano Tamborini, que vocês podem ver em breve na exposição, que vai acontecer na próxima semana, que pega personagens antigos de detetive e usa Xerox e recopia. Ele distorce os personagens com a máquina de Xerox. Snake Agent. Snake Agent. Snake Agent. Snake Agent. É como um artista pode usar uma máquina de Xerox e recriar esse personagem. A questão não é só o uso do personagem, mas é todo o processo de criação. Toda a... Desde a... Não é só recuperar o desenho, mas desde a reimpressão à redistribuição desse mesmo personagem. Eu lembrei, se pudesse acrescentar um negócio, eu lembrei que também tem alguns casos de apropriação que são absolutamente destrutivos do outro jeito, que é aquilo que a gente estava falando antes. Quando você não rouba de uma corporação ou rouba de um autor pequeno. A gente teve recentemente o caso daquele cartunista americano Matt Furry. ele tem um personagem chamado Pepe the Frog, que é um personagem que protagonizava histórias em quadrinhos, tipo, sei lá, como definir isso, humor de maconheiro, piadas bem básicas e tal. Enfim, o avatar desse personagem foi apropriado por grupos de extrema direita nos Estados Unidos, alguns apoiadores do presidente Trump. E, durante as eleições, ele foi utilizado constantemente em fóruns, como o 4chan. Então, esse é um outro tipo de apropriação que eu considero mais raro de acontecer, pelo menos algo que ganha essa projeção de se tornar, de certa forma, de transcender a sua vida prévia. Ele era um personagem que participava de histórias absolutamente engraçadas e inconsequentes e, de repente, ele se vê lançado como uma espécie de símbolo de ódio. Foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi acontecer em termos de quadrinhos. O autor chegou a oficialmente matar o personagem, fazer um enterro simbólico para ele e depois parece que ainda está em disputa legal, principalmente com o pessoal do site Breitbart ou sei lá de onde que eles publicavam que ele trouxe. Esse aqui, Rafa, se puder descer só um pouquinho. Aliás, desce, desce, desce. Ali tem a capa, o contexto original do personagem. Inclusive, tem esses de Bill Boys Club verdinho. Esse é o Pepe e o Sapo, olha só. Parece um símbolo de ódio, mas foi isso que se tornou. Não, não é? 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 Eu acho que a outra forma seria que o Pepe e o Frog, o Pepe e o Frog, realmente, se tornou Pepe e o Frog, através do Alt-Right. Então, era apenas um pequeno, um personagem de cómico que ninguém ia dar uma fita. E então o Alt-Right pegou o símbolo e fez algo de isso. Um símbolo de ódio, por certeza, mas algo de isso. Eu acho que, no caso do Pepe e o Frog, ele só se tornou, de fato, conhecido como Pepe e o Frog por causa da extrema-direita. Antes ele não era conhecido. Eu acho relativo. O personagem era conhecido em determinados círculos. E era muito querido, inclusive, em determinados círculos. A questão é, como você disse, ele foi expandido e lançado a um outro patamar e... E a questão é isso que é diferente, para mim, ao menos, você roubar um símbolo que pertence a uma corporação, que já não tem mais... Digamos, numa escala, um personagem desse, na minha opinião, ele tem, sei lá, uma proximidade com o autor que o criou que o confere características quase humanas. É como se você ainda tivesse uma pessoa falando pela boca desse personagem, porque ele é caro a essa pessoa que o está fazendo. Diferente do personagem que é de uma corporação, que você até pode ter um autor que se interessa com o personagem, mas isso é secundário para a produção do artefato em si. Concordo. Alguém já... Entusiasmado? Não. Então, seguimos por aqui. Eu queria pedir para que o Gerlach e o Ilan comparassem o trabalho deles dois e pensassem onde está a diferença do trabalho deles, já que a gente concordou que parte de uma premissa comum, mas chegam a resultados muito diferentes. Eu acho que a grande discussão que tivemos com o Diego, e, eu quero dizer, a fight, a fight que tivemos com o Diego, é sobre a relação. É sobre a relação a uma comunidade, ou tropas, ou scenes em comics. E isso é onde, para mim, a debate é localizado. Não é sobre se apropriar um cartão ou eu apropriar um livro. Eu acho que é mais sobre como você se identifica, como você localiza o seu trabalho em um meio específico. A discussão principal entre a gente é mais sobre a questão de pertencimento. Pertencemento a uma comunidade específica, a um meio específico, de oficinas, de lugares. Para mim, pessoalmente, é muito difícil até entender o que poderia significar uma notícia como o fundo, como o underground, ou com todas as éticas que acontecem, geralmente, com DIY, zine, xerox, visograf, apropriação, punk, pop. Eu quero dizer, todas essas coisas, para mim, são muito estranhas. Para mim, é difícil entender. É uma noção do que é como um underground, faça você mesmo, risografia, apropriação de coisas do meio. Não é por aí que eu caminho. E, provavelmente, não só estranho, mas muito difícil de defender mais. Eu acho que é uma coisa muito confortável dizer que eu não digo que você disse, mas eu acho que é uma coisa confortável dizer que eu sou um artista do fundo. e não é o que eu faço, o que eu defendo. Eu não consigo... Para mim, seria muito confortável dizer que eu sou um artista do fundo. para mim, seria um artista do fundo. É uma questão de privilégio. Amém? É um questão de ser um privilégio. Então, o que significa que você não precisa se você fornecer talvez se fornecer mais um trabalho. Ou seja, aquilo significa que você tem que terse um problema de dinheiro problem through something else, even if it's your parents that give you money or you have another work, but it's a question of a certain sort of privilege that usually is a blind spot always in these kinds of works, for me. I was discussing with Mateo outside, and we're saying about risograph, for example, risograph. So risograph is a new way of xeroxing that you can own in a machine, that you can use different colors, that you can apply new knowledge and new expertise and make your own books, actually. All that looks great, but what does it mean in 2018 to print your own zine? I mean, it's an important question that one should answer. And I think that what is problematic usually in these cases, as there are many collectives usually in Europe that do this, but also in the States, is that they defend a kind of working ethos, of somebody you know, I make my own books, I print them, I bind them, and then, what does it mean, really? We use the example of rednecks in the United States that brew their own beers, you know? This is what you identify with. And what does it mean to imprimir your own material, to make your own own production? For me, it seems like a caipira that makes your own own beer and makes your own beer and makes your own beer and makes your own beer I don't know what you're talking about. I don't know what you're saying here, obviously. I think that, many times, the question of you belonging to the underground or not is a decision conscious. It's a possibility that you present, in fact, for you to have some kind of platform to show you your material. There's another question, too, that are people who don't have a choice to not be able to publish underground. And what I want to say with underground is underground even, right? People in countries like Syria, enfim, in this recent ida to Suíça, I met cartoonists who are, let's say, underground, really, for a question of, sei lá, of political persecution, sobrevivência and such. But, a little bit respond to the question of the Ilan, what does it mean as people to do their own work? often, it means that the only possibility effective is to do their work circular. And the question, I understand that maybe they don't see a sense of purpose in this, but it's inegable that, for many people, the ethical work is something interesting. I have no idea, for example, of the fact that I have to sell a material, it's very similar to the fact of, this issue of autonomy, to bring other things to reboque, like liberality editorial, I am my own editor, I am my own editor, because of the budget, the velocity of publication, the strategy of divulging, everything falls on your hands when you are underground. And, like I said, underground is a pebble that imposes you. I never told anyone that I would put in the underground Mas aí todo mundo fala, esse cara faz quadrinhos underground. A questão é, categoricamente, eu estou abaixo da superfície, depende do que é a superfície, mas eu acharia estranho, sim, uma pessoa que diz, eu quero ser underground sempre. Existe uma questão também de você definir o que é underground e o que é independente. Você pode ser uma pessoa que tem uma empreitada historial independente e ser relativamente conhecido, se manter com isso, você ter uma carreira financeiramente mais viável do que você estar em uma editora estabelecida. Tem, enfim, N variáveis a ser consideradas. E eu acho que o autor que se lança nessa questão de ser também um empreendedor, que é um termo meio maldito no Brasil hoje, não é por um encanto desse mecanismo, é porque é uma das opções que se apresentam. Seja fazendo os ines xerocados, seja bancando pequenas tiragens em gráficas expressas. Enfim, também tem outras questões de realidade do mercado editorial. Não é uma questão muito viável você se lançar e se tornar um autor que se pretenda só um autor, que vai publicar em casas editoriais grandes e tudo mais. Tem muitos amigos que percorreram essa trajetória e é interessante, é uma das financeiramente mais viáveis, mas, ainda assim, é muito instável e, muitas vezes, irrealizável. Então, eu creio que, dependendo do contexto, você se auto-publicar e correr atrás e tentar achar o seu público é a sua melhor chance. Não é uma decisão de estética ou de classe ou de pertencimento. Falando de maneira sincera, é uma maneira de tentar obter uma subsistência. Você assumir essas etapas todas, você corta custos. Você é o seu patrão e o seu empregado. Então, enfim, esse é o meu ponto de vista a respeito disso. Dois minutos para a réplica, candidato. Se você quiser... Eu não posso seguir tudo, mas... Mas eu posso dizer apenas uma coisa. Louder. Quem é isso? Quem é isso? É você? É você? É você? Bom, eu cresci, eu cresci, eu cresci, em Brasília, onde o underground, o self-publishing movimento é muito forte, e eu comecei desde lá, e eu não quero fazer essa biografia coisa, mas tem uma coisa que eu sempre felt que era muito problema em esse meio, que realmente pronta a liberdade, todo mundo tem um lugar, contra a empreendedora, nós somos os meios de produção, e todas essas coisas diferentes. De tentar fazer tudo com minhas próprias mãos, tentar fazer a nossa própria mídia, contra o empreendedorismo. E o que finalmente aconteceu, eu quero dizer, o que realmente aconteceu foi que o underground, eu quero dizer, o cómics underground, que eu conheço, era uma coisa masculina, principalmente heterossexual, principalmente ficando perdido no sábado, principalmente embutindo todos os clichés de pseudo-proletariato, precariato, posições, e ethos, e principalmente uma maneira de apenas estar com seus amigos, e não há nada errado com isso, com essa última coisa. E o que acontecia nesse meio, justamente, a maioria dos quadrinhos acabavam sendo sempre feito por homens, heterossexuais, os quadrinhos em geral, as histórias heterossexuais, sobre sair sábado à noite, se dar bem, cheio de clichés, de tédio, de um lumpenproletariato entediado, way of life. O que acontece, por exemplo, é, one can check, Hôpital Brut, or United Dead Art, is a very proud underground movement, that is mostly, and this is not an exception, is typical of Voltou. Eu acho que o Kula termina a resposta dele, e aí a gente abre para as perguntas. E aí fica como aviso barra ameaça, se ninguém tiver perguntas, a gente encerra, né? Ele estava falando desse movimento, né, Hôpital Brut, que é muito orgulhoso de ser um movimento underground. É, que é um movimento que é muito manual, muito orgulhoso de ser um movimento, e é usualmente replicado em diferentes países, comunidades, mas sempre com um grande respeito para o líder, Paquito Bolino, que é um grande artista, mas eu acho que ele tem um valor que é um valor que não é excepcional no underground, é uma norma, como é uma norma, em todo respeito, para Robert Cram, em 2018, um dos artistas artísticas mais sexiestas, como é o caso para todos os outros exemplos que podemos dar sobre isso. Então, eles são muito orgulhosos de fazer um trabalho, assim, bem artesanal, bem manual mesmo, né, e se replicam por vários países, mas na verdade acabam sendo concentrados em torno de uma figura de um líder, né, o Paquito Bolino, e também tem um respeito muito grande com o underground americano, sobretudo o Crumb, né, que tem um trabalho muito complicado, machista, né? Machista que diz, né? Então, eu acho que é um exemplo bastante peculiar esse, assim, mas eu acho, assim, por exemplo, que essa observação não se sustenta a respeito da cena nacional, por exemplo, do que se definiria como underground, olhando aqui nesse gráfico mesmo, existe, sei lá, não é o cenário ideal ainda, mas é muito diferente disso que ele está descrevendo aqui. E, em teoria, né, é mais democrático as pessoas, justamente pela questão de que não tem que passar por um crime editorial. Qualquer pessoa pode fazer o seu negócio. E, assim, eu acho que realmente tem que ser dito, assim, que é uma coisa que é difícil você... Na minha opinião, é difícil você utilizar essa credibilidade underground a seu favor, porque é muito difícil de manter. Se você tenta fazer isso na prática, tenta fazer a operação toda sozinha, é muito fácil você desanimar. E, assim, além de todo o trabalho de concepção de uma história, como eu falei, tem todo o aspecto logístico e tal, desde você refilar e montar até você carregar até o evento na mala, no avião, enfim, tudo. E, assim, eu, particularmente, vejo valor nisso, vejo valor em determinadas formas de trabalho. Quando você pode escolher as suas condições de trabalho, eu acho que o trabalho pode, sim, ser uma coisa que, sei lá, coroa a sua vida, fornece propósito, quando você não é escravo de ninguém. Acho que, assim, essa vinculação é um pouco clara para quem faz, quem se define, se enrola na bandeira do underground. Enfim, eu acho que no Brasil, um lugar que nem o Brasil, que nós não temos, por exemplo, distribuição efetiva para todo o território nacional, nós temos um negócio que é de tamanho de um continente, é muito mais o underground, da maneira orgânica como ele se forma, ele acaba tendo um papel muito mais relevante, às vezes, do que as próprias iniciativas editoriais oficiais. Por uma série de coisas. Por exemplo, o mercado editorial brasileiro é muito precário. Então, os editores sabem que vai vender muito pouco, eles só podem vender coisas certas. Então, além de todos esses fatores que eu estou falando de ordem pessoal, que eu acho interessante para mim fazer, eu vejo nessa questão da formação, da identidade, do caráter nacional dos quadrinhos, num lugar que nem o Brasil, só é possível de maneira mais subjacente, que, num primeiro momento, não vá ocupar o holofote central, que tenha que se desenvolver sem tanta atenção, para, enfim, encontrar sua voz. Eu acho... Inclusive, estou falando especificamente do Brasil, mas, para mim, tudo leva a cria, que, em maioria dos lugares, também deve ser assim, sabe? Eu acho que, se você obtém sucesso imediato, vamos supor, você tem 20 ou 21 anos de idade, decidiu fazer quadrinhos e você cria uma grande obra e apresenta, ela é publicada e aclamada. Meio que acabou para você, de certa forma, sabe? Se você obter sucesso historial com isso, qual vai ser o ímpeto para continuar depois disso? Eu penso muito nesses aspectos também. Me ocorre também que, no caso brasileiro, e talvez valha para toda a América do Sul, o espaço do autor independente é o espaço da experimentação da linguagem do quadrinho, que não é possível experimentar e radicalizar o quadrinho se você não for por esse viés. Pelo menos, no caso, arrisco dizer sou americano. Talvez, na Europa, coisa de diferente, nos Estados Unidos, alguns independentes conseguem vendagens interessantes, não chegam a ser underground. Mas, assim, eu acho que há uma similaridade, uma coisa que o Ilan falou, porque essa coisa de, digamos, usar o underground como um estandarte, uma coisa na qual você, de certa maneira, usa como um elemento de validação ou algo do tipo. E ele falou, isso significa que você, de certa forma, também abdicou da ideia de fazer sucesso pleno com o seu trabalho, você tem uma outra ocupação para manter a sua carreira de quadrinista e, assim, você continua sendo um quadrinista underground. Mas, assim, na prática, eu acho que isso reserva uma coisa muito parecida, por exemplo, com peças de arte conceitual. São coisas que não têm um sentido auto-evidente e, no entanto, são feitas. Acrescentam a cultura, o debate, enfim. Pierre? Sim. Para mim, a coisa que eu vejo, como eu o vivi, e como eu vejo meus colegas, é mais uma ficção do que qualquer outra coisa. E eu uso o exemplo, geralmente, da música. A música mais experimentada que eu assisti, é o Nicki Minaj. O que você chama isso? O underground? Um milhão de álbuns soldados. E ainda tem todos os elementos da música mais aventurosa que você pode ouvir. A música muda, a orquestração toda a tempo, é imprevisível, tem todo o clichê de que você pensa de um trabalho difícil, e ainda há milhões de pessoas cantando as músicas e comprando as álbuns. Então, o que significa realmente estar underground? Eu acho que é mais de entretenir uma ficção, de ter alguns hábitos, de gostar de algumas pessoas específicas. É como dizer que eu sou um cristiano ortodoxo. Nós sabemos que se você é um cristiano ortodoxo, você acredita no espírito. Se você é católico, você não acredita no espírito. Se isso significa que o espírito existe, é outra coisa. Eu vejo como o caso onde eu moro, onde eu vivo, tudo é como... Vejo, por exemplo, o caso da música. Nick Minaj é muito mais experimental, muda o tempo todo a orquestração, tem várias quebras de ritmo, e, para mim, é muito experimental e, mesmo assim, comprado por milhões. É a mesma... Eu não tenho comprado a relação entre o ortodoxo e o católico ocidental. O católico ortodoxo acredita no espírito. do católico. O católico é dois diferentes coisas. É ok, não é muito importante. Eu acho que, como categoria, não significa muito, porque a cultura tem sido globalizada. Nós temos acesso a tudo. Se você quiser, em um ano, você pode se tornar um especialista em cumbia sem viajar para o Brasil, ou se tornar um conhecimento muito nicho do, não sei, o que é o mais wilde que você imaginar. Então, eu acho que é muito difícil de defender que algumas categorias são difíceis de encontrar, e são segredos, ou trabalham diferente do que o resto das outras categorias. E essa é a minha crítica. Eu estou lendo cómics underground e ainda estou lendo. Eu estou apenas perguntando o que isso realmente significa. agora. Hoje em dia, com o mundo globalizado, você pode entender do que você quiser, pesquisar, pode entender de cumbia, se você for entender. E o que me interessa é a diferença entre as categorias. não vejo uma dificuldade de perceber a diferença entre essas relações. Eu acho que é uma categoria, como todas as outras, e não tem nenhuma característica específica para defender. Para mim, eu quero dizer... É, tá. Vocês entenderam melhor do que eu. Então, é uma categoria como todas as outras, e eu não vejo por que defender ela diferentemente das outras. Isso não é anti-institucional, como provavelmente foi nos anos 50. Eu quero dizer, vamos pensar sobre as outras pessoas que eu falei antes. Há todas as exibições em grandes museus. Eu estou pensando em Ben Kutcher, o meu favorito underground artista, que recebeu o maior grande grant que pode ser recebido por um artista americano. O MacArthur Grant, R$600,000. O que é que significa realmente ser underground? Eu quero dizer, eu acho que... Ok, mas você está falando sobre um cara que teve uma carreira de carreira de carreira por meio 30 anos, então ele ganhou a grant, e então ele não é mais underground. Bem, 30 anos, mas ele tem ensinado em uma universidade mais prestigiosa também. E eu posso usar o mesmo exemplo com os povos, ou pintores, ou pessoas que consideram... que eles estão fazendo coisas interessantes, realmente. Eu não quero colocar eles em categorias. Eu digo que eles estão fazendo coisas interessantes. As pessoas pensam que você está fazendo underground, mas quando eles pensam que você está sendo uma parte importante cultural, uma parte oficial cultural, então eu acho que as coisas estão ficando mais problemas. e para mim, é mais fácil de dizer como um outro artista, um outro artista que faz algo único. E eu acho que, para mim, Diego faz algo único. Eu não acho que você precisa o grito para dizer, eu estou fazendo underground. Eu acho que você está fazendo algo especial, e para mim, isso é muito mais importante do que ser identificado com uma comunidade de práticas artísticas. Eu não poderia notar. Você falou sobre o Benkarte, que foi... o que foi a pergunta há há três dias. Qual o significado do underground hoje de que ele se interroga? O que o Diego faz, por exemplo, não é porque sai underground que é interessante, é uma coisa única. tem o Benkarte, que era um autor underground, mas hoje tem 30 anos que ele está dando aula de quadrinho, então não seria mais uma questão underground conseguir uma bolsa, um prêmio hoje por fazer esse tipo de quadrinho. Não existe mais aquela coisa dos anos 50 de ser quadrinho de sedução, de... Ah, essa palavra confundiu. mas, enfim... o Diego interrompeu para justamente comentar que... você vai traduzir o que você falou. Não, acho que não tem mais nada a acrescentar, acho que é isso. Gente, perguntas? Sério, eu vou encerrar mesmo, se vocês não perguntarem. Vou encerrar. Foi exaustivo. Estamos satisfeitos, então. eu queria... Ah, desculpa. Eu não tinha... Eu queria conversar com vocês, não quero mais me faça. Não faz sentido isso. É uma conversa afirmativa, não é? Não, não. A gente tem parte do direito cultural nacional, um direito cultural forte, um direito cultural forte... que é o Rezer3. Então, tipo, toda a discussão do início do uso da obra, do limite de imposto por certas empresas, em obras específicas, mas ao mesmo tempo, o fato de que they turn a blind eye em algumas situações. Mas, por exemplo, o Mickey, da camiseta de ponte psicológica, em 2023 ele vai entrar em um domínio público... Não contaria com isso. Eu sei, mas eles não são foco de Deus, então, a gente... Mas ele já foi mudado várias vezes a lei de direito autoral por causa do Mickey, ele é, digamos, o parâmetro para todas essas alterações, tipo... Eu não sei exatamente o âmbito, mas todo parâmetro de propriedade intelectual é definido em torno do Mickey, certo? Basicamente é isso, porque ele é a marca, enfim... É a cara do ocidente, de certa forma, tem uma série de implicações, mas eu duvido que ele vai entrar em domínio público. Eu acho muito improvável. Os Estados Unidos assinam um outro... Nós assinamos um... Nós assinamos um tratado de direitos autorais, tanto que eles têm um tratado diferente, porque eu não quis 70 anos mais um, mas quis 90 anos mais um. Então, tecnicamente, eu tenho que ir num prato. Eu acho que eles acabam, eu também acredito... Tipo, na medida de encontro de paz, não tem isso que acontecer. Tem muito lobby para mudar essas leis. Sim, no final das contas eles vão acabar assim, mas é muito interessante como as mídias, como a cita de mídia dos fãs, que é tipo, como eles fazem tudo crescer, como eles criam, como no final das contas muitos autores também publicam certos personagens, deixando certas aventuras, criando toda uma ideia, todo um following que acaba gerando esses universos paralelos, que faz com que os fãs façam propaganda de caça, que não seja muito profundo do mundo. E o Japão, em específico, ele acaba sendo mais leve, tipo, existe um verde metálico, talvez existe um verde metálico de turísticas, e eles não são penalizados por isso. Mas a polícia, geralmente, invade a sua casa, se você publica um scan de um trem, e tem esse quadrinho, ou seja, a gente está sendo publicada pela conta. Então, assim, eles têm tal umas coisas que são mais sanitárias, mas o fato da obra é dedicada para as crianças, não necessariamente. Tem uma... lembrei de uma coisa, um livro que imagino que você conhece, que é o Cultura da Convergência, do Henry Jenkins, que ele comenta como mudou a perspectiva das empresas sobre as fanfictions. Eu acho que ele é... me corrija, se você lembrar melhor. O caso do Harry Potter, que, num primeiro momento, a ideia era coibir as fanfictions, e depois foi liberado, porque eles perceberam que era... Sim, e tem algumas pessoas que podem até te perguntar, como algumas... no fundo do fundo, Sherlock Holmes começa, barra inspira, barra... tem uma conexão com 50 pontos de cinza, só no sentido de quê? Sherlock Holmes cresceu tanto que Arthur Conan Doyle se tornou não tão relevante para o autor, acaba sendo morto pelo próprio personagem. Ele decide matar o personagem, mas, pela primeira vez, um grande foco, um grande grupo de fãs, tinha um baú de um universo que eles amavam, um universo de histórias fantásticas, que eles não tinham mais, que eles não tinham mais acesso a. E aí, muitas fanfictions, algumas pessoas, tipo, davam, digamos assim, a origem das primeiras fanfictions conhecidas como Sherlock Holmes, e 50 anos de cinza era uma fanfiction dele, e é que ele custou. Então, é só, tipo, todos... Eu só queria propor o fim da mesa, já que está todo mundo indo embora, deixa a gente continuar conversando sem a oficialidade da coisa. Então, eu agradeço o Diego, agradeço o Ilan, agradeço a Maria Clara, agradeço aos sobreviventes aqui, que estão, e obrigado ao MIS e à Desgráfica. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada, vocês estão olhando, gostar? Obrigada, vocês estão. Obrigada, pessoal. Obrigado.